Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com mais uma resenha dupla. Os vídeos sobre os quais a gente vai falar hoje são de parceria que a gente tem com a Intrínseca e o link com a duração de cada um deles vai estar aqui no box de descrição se você quiser ver só um ou outro. Então o livro sobre o qual eu vou falar aqui é Destinos e Fúrias, que vai contar a história de Lotto e Matilde ao longo de mais de 20 anos de casamento. O livro é dividido em duas partes, a primeira Destinos e a segunda Fúrias, como o nome já disse. Destinos vai ser contada sobre a visão de Lotto, um ator e futuro dramaturgo de muito sucesso que vem de uma família muito rica, enquanto Fúrias vai contar a história a partir da visão de Matilde, uma esposa super dedicada a Lotto a princípio, que a gente não sabe muita coisa dela e dá pra ir descobrindo ao longo da narrativa, ao longo da história na segunda parte. Esse livro aqui, desde o momento que foi lançado, que eu vi na turnê Intrínseca, eu tive muita vontade de ler por causa da capa, eu julguei sim. Esperava que fosse alguma coisa boa, mas também tinha medo de não me identificar, né, de não gostar muito da leitura, porque, né, quando a expectativa é demais, a gente tem que dar um freio nas coisas. Aqui, o relacionamento entre o casal é mostrado igual ele é na realidade, sem fantasia, sem romantização, como acontece muitas vezes em best-sellers, em livros que são muito comentados. Ele vai abordar isso de uma maneira que traz algumas reflexões sobre se há ou não verdade absoluta no casamento, se na verdade as coisas não dependem de um ponto de vista, né, se você não vê uma situação de determinada perspectiva pra ter uma visão diferente sobre aquilo. É interessante perceber aqui que Destinos, a primeira parte, e Fúrias, a segunda, são partes completamente diferentes, mostram visões completamente diferentes desse casal e desse relacionamento, mas essas visões se complementam e a gente consegue montar a história, a gente consegue inferir sobre por que tal coisa aconteceu e sobre os motivos que levaram cada personagem a fazer o que fez em determinado momento. Ele é um livro muito forte, a narrativa de Lauren Groff, ela é sensível, ela é poética, mas ao mesmo tempo é densa, o que fez pra mim a leitura ser um pouco arrastada. Pra entrar, né, nesse mundo aqui, nesse universo, eu tenho que estar um pouquinho mais preparado, pras pessoas que se interessarem pra leitura, estejam avisadas que não é uma leitura 100% fácil, não é uma leitura tão fluida quanto outras leituras do gênero. Eu vi muitos comentários, internet é fora, né, sobre esse livro ser uma obra grandiosa, e de fato é, porque ele é muito bem escrito, e ele aborda o relacionamento, o casamento, né, dessa maneira, sem máscaras, dessa maneira crua e nítida, com a linguagem que faz você refletir, e ao longo da história ela traz trechos como se fosse o narrador conversando diretamente com você, dando a sua opinião e explicando a situação, e o que situando você naquilo que tá acontecendo ali, que às vezes pode ser um pouquinho desconfortável. Então é isso, é um livro muito bem escrito, é uma obra muito boa, só que não pra todos os públicos. Dessa maneira também não foi muito pra mim. Eu gostei do livro, mas não me identifiquei com ele, sabe? Eu gostei da história, mas não gostei da maneira como ela foi abordada. Hoje eu me falo um pouquinho sobre A Alucinadamente Feliz, de Jenny Lawson, que é uma pessoa ok. Esse aqui é um livro de memórias. Vou contextualizar aqui. Ela tem vários transtornos mentais, muitas mesmo, depração, e a lista é infinita. Então, ela um belo dia recebeu a notícia que um amigo dela, mais um amigo muito próximo que ia morrido, e aí ela decidiu que isso não ia balar, que a partir daquele momento ela ia encarar a vida de uma outra forma e ia ser A Alucinadamente Feliz. Então, esse livro aqui, ele vai trazer coisas da vida dela, como ela vê determinadas situações, ou como ela vive a vida. Por ser um livro de memórias, eu não sei se ele funciona pra todo mundo, né? Porque é uma coisa bastante pessoal. Assim, é um livro bastante engraçado. Inclusive, a premissa dele aqui na capa é Um livro engraçado sobre coisas horríveis. Então, essa frase, ela já me chamou atenção, porque é um jeito muito peculiar de ver as coisas da vida de uma forma geral. Por causa de todos esses transtornos, e por ela ter essa visão peculiar, o humor dela acaba sendo muito próprio. Então, eu não sei como é o original, porque eu acredito que seja uma coisa muito difícil de ser traduzida, né? Essa questão do humor, das piadas, ela deve ter muita tirada, principalmente porque ela tem um blog, então deve ser uma coisa, uma linguagem bem atual. Alguns momentos eu ficava, gente, como é que a pessoa pensa assim, pô? Morri de rir, porque, enfim, melhor pessoa. E ela realmente tem um jeito muito peculiar de ver a vida. Os capítulos aqui, eles são super curtos, então é uma leitura que é super rápida. Inclusive, tem algumas figuras aqui, e alguns capítulos são só diálogos, tem algumas fotos. E ela fala, muitas vezes, sobre esse bichinho aqui, que, na verdade, é um guaxinim, um palhado que ela tem em casa. E ela, muitas dessas histórias, ele está lá presente, e ela tem todo um apego. Eu achei super interessante também, porque é uma forma diferente, pra gente conseguir entender, mais ou menos, o que se passa na cabeça de alguém que tem transtornos mental, e meio que acabar com alguns preconceitos, que muitas vezes a gente acaba tendo. Então, é uma forma interessante, de conhecer e de entender um pouco mais, e a gente se desconstruir, né, nesses preconceitos. O ser Jenny, que está contando, pela forma como ela conta, e por todos esses transtornos, eu acho que a mensagem principal que ela quer passar, é justamente a gente olhar a vida com outros olhos, começar a tentar ser um pouco mais otimista, com relação a tudo. Então é isso aí, pessoal. Aqui no box de descrição, vai ter um link, se você quiser comprar esses livros, né, que vai estar ajudando o canal, com uma pequena comissão. Dê um like se curtiu, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes, que estão aqui aparecendo, e lembrando que a gente chegou em São Paulo. Então vamos para a Benal, todo mundo, se encontrar, se amar. Vai ser ótimo. Amanhã tem encontro de booktubers, não esquece. Um e meia no Espaço Verde, é lá da Arena Cultural, a gente vai estar lá. Valeu. Valeu. Tá focando? Acho que tá. Vai botar a mão na cara dos... Ai, vamos cuidar no vídeo, porque... Vamos, vamos, vamos. Fala se vai montar, sabe? Só sabe, bota aqui mais.